E aí Ha ninja ninja sou ninja fio pulo de giras as balas e tira um tirambaço no peito Para para Vou até parar de jogar esse jogo cara não tá dando mais graça não E esse vídeo é mais um oferecimento de Febra Joga a federação brasileira de jogadores de games Acesse www.febrajoga.com.br